Ah, Silvão Chornada! Ei, Silvão! Terminou o serviço? Eu não! Olha a desgraça de tantos civis que eu tenho que fazer ainda! Vixe de maria! Como é que você está? Eu estou aqui, eu estou aqui. Você lembra de mim, Silvão? Hã? Você lembra de mim? Não, eu já vi você nunca! Você já viveu há muito tempo! É! E eu não esqueci de você não! Como é que você está? Eu estou com você! Dá um abraço aqui! Ah, Silvão! Quanto tempo eu não te vejo, hein, Silvão? Aham! Deve ter vindo uns dois anos que eu não te vejo! Aham! Você mora aqui nessa casinha, filho! Você está aqui agora? É! Eu moro aqui! Quando eu te visitava na outra de lá, na banda de lá? É! É mesmo! Estava na canal realata! Você lembra? Nós veio aí ver você aí! Vocês dançam um furrozinho mais nós ali na estrada! Aham! Foi lá! E o povo gostou daqueles vídeos, Silvão! É de investimento, irmão! Tem que brincar e que eu suar, né? Aham! Você está fortão mesmo! Eu estou aqui! E o tempo está bom de chuva, não está assim? Oh, moço! Está bom! Está bom demais! Estava precisado de uma chuva, né? Estava muito quinhentos, não está? Estava! Está bom! Olha aí! Olha o seu amigo aí! Por que dizer... Aham! Por que dizer que tem um furraço aqui por isso que eu vim aqui hoje? Oh, moço! Mas por enquanto não está tendo, não! Está tendo, não? Não! Não! A pãe está mentindo para mim, viu? É! De jeito, não! Nós vem no lugar errado, então! Não! Não vem no lugar errado, não! Você sabe quem falou que tinha um furraço aqui hoje? Hã? O Rogério! É! Não! Eu não tenho movimento nenhum aqui, não! Então estava mentindo! Hã? 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 Cadê a carne, né, Silvio? Eu estava mentindo e calma! É! Hã? Silvão, mas churrasco... Churrasco combina com... Cerveja, mulher e o que mais? Hã? É carne, é tudo, né? E o som da pesada... Hã? Não tem a mulher, não tem cerveja, não tem nada! Não tem nada! Mas eu estava trazendo... Eu estava trazendo a mulher e falou que você não gosta de mulher? Hã? Hã? Ô moço, eu não gosto não, não é? Você sabe por que? Hã? Não faz tão feio! Hã? 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 Não dá para tomar banho ali não, senhor? Ahn? Alí não dá para tomar banho ali. Ô, moça caiu lá dentro e tomou banho. Abra a janela aí para dar clareada. Pode abrir aqui, senhor? Pode, pode abrir. Você tem que abrir aqui, tá? É, pode abrir. Você já trabalhou hoje, senhor? Ahn? Você já trabalhou hoje? Está bem no carro, moça. Ei, que marido. Pelo jeito vai sair, vai sair aquele negócio. Vamos achar mais aquele negócio, vamos achar mais um pouco. Você tem mais nada, senhor? Vamos bater um papinho? Está com saudade, você é, bicho? É. Quer dar um pinguinho, amor? Eu estou sentado. Mas eu ia trazer mais e falar que você não gosta de pinga? Ô, ô, moça. Um pau de cachaça desgraçado. Ô, moça. Eu bebo um quarto de pinga, um gualago. Isso não cai, não. Certo? Mas falar que você não gosta... Bato um quarto de pinga, um gualago, você não dá mais o trem pesado. Se eu pôr um quarto de pinga aí, eu tenho que bater um gualago na boca. Certo. Não dá mais o trem pesado. É. Tem que tomar cuidado com o cirrose, Silvio. Certo. 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 E aí o pai está com medo daqui. É, sai fora, fio, mas não estou gostando. Ei, senhor, não tem nada para ir a nós tomar não, senhor? Não tem não, ô, Moçosa, mas não tem não. Ah, mas se tiver, se a gente tomar uma pão, não está seca aqui. Não tem dinheiro aí que nós estamos comprados? Não tem bosta nenhuma, não tem nada dessa vida. Tem nada? Tem nada, senhor? Não tem nada. Não, eu estou trabalhando, só tenho dinheiro. O meu mandio ao cavalo, que tudo é meu. Tá bonito mesmo. É, tem uma eba na frente, tem uma eba pra plantar, tem pra limpar. Isso aqui é a minha roça. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha lá. Olha ali, olha lá. Eu acho que aquilo é água. Isso é água, eu acho que é água, eu não bebo. Isso é água, eu acho que é essa água de... É, isso é pinga de mulher grávida. Mas não é loja não? Pô moça, não sei não. Tem mulher grávida que você faz? Não tem. Não tem. Se eu, se eu. Se eu tiver essa água aí. Cheira pra ver se você é pinga ou se você é água. Eu vou destapar ela, meu bebê. O que é isso? Vamos ver se é pinga. É pinga. Pega um copinho lá. Pega um copinho lá. A vó não vai tomar água. Tá gelando? Eu vou não ter mulher não, mas a mesma coisa. Vai comemorar a vida dos amigos, né, Silvio? É, é, é. É o mesmo jeito que a gente tem, né? É o mesmo jeito. Essa pinga lá de baixão, moça, ela é boa porque ela não é forte, não? É. Você é boa. A primeira de quem, Silvio? A primeira de quem? É a minha. Você bebe também? Nós damos um biquinho, devagarzinho. Você dá um biquinho aqui? Posso dar um biquinho? Não, não, não. Silvio, bebe de quarto pra cima. É, Silvio? Você bebe de quarto pra cima? Eu bebo de quarto pra cima e quarto pra baixo. Ah, Silvio! Você tá doido? Você não tem medo de ficar de quarto pra cima? Deixa eu ver, só um golinho pra ver se ela é branca, pra você pôr mais não. Tá bom aqui. Eu bebo um pouquinho só pra ver se a pinga tá. É. Você já viu aqueles caras que bebe, que é cachaça? Mesmo? Tem uns caras que quando eles vão tomar a pinga, eles falam que você não veste primeiro antes da pinga. Você já viu? É. Bebo da pinga porque eu gosto dela, bebo da branca e da amarela, bebo no copo e bebo na tigela. É. Eu vim lá do norte e vim do Urussu. Quer achar ruim, vai pra onde, Silvio? Pro... 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 Pro cu. Então eu vou tomar um pouquinho pra ver. É. Aí tem uma coisa virando a boa pra ver, vai pra Urussu e no cu. Já tá boa, não Silvio? É. Bebo da branca e bebo da amarela. Bebo da amarela, né? Bebo da... Compa no boca da tigela e vira na abuela. É, Silvio. Agora! Ó! Ê, ê! Toma dinheiro pra você. Pra você tomar uma, quanto tem aí? Eu tomar uma, só ver... 20... 30 ou 40. 40... 20 mais 20 segundos? É... 20... 20... 40... Aí sim! Dá pra você tomar uma aí? Dá! Porque dá uma de rola e cair perna pra rima. Mas você tem que beber pouco, moço, que se não se beber muito é perigoso. Já pensou se eu ficar caindo assim? Eu venho contador. Você quer ver, moço, que eu vou pra Caraí. Volto o dia não, você não dá pra cá. Só diz que eu não pedi, né? Ah, moço. Falando em Caraí, você tem muito lá, Silvio, Caraí? Ah, bem, enquanto eu vou lá. É? É. E a mulherada lá, como é que tá? Ele tá tudo pra lá, lá, a mulherada lá. Ele tá lá. Isso aí dá pra você tomar muitas pingas? Ô, moço, que dá pra tomar muitas pingas. Quanto litro? É. Será que ele dá pra comprar pelo menos um litro? Que dá pra comprar uns dois litros e dá só um dinheiro. E sobra pra... É. É. Dois litros pra você tomar pelo menos cinco meses? Que cinco meses, dois dias e eu bebo uns poucos. Bebe uns pouquinhos? Dura pelo menos um ano. Mas quando eu enfresar também, eu vou beber. E eu bebo aqui dentro de casa. Tá certo? Você foi beber lá no caralho que deu com a bicicleta? É, eu vou mesmo com a bicicleta. Ô, você já tá me falando mesmo, Silvio? Que que aconteceu assim? Pode não assistir mais esse vídeo não. Roubado sua bicicleta? É, mas bicicleta... Não, e eu tomado lá, né? Gente no meio da rua. Cê sabe como é que é, né? Sim. E aí... Eu deitava lá perto do Poço de Gasolina. Deitado? É. Lá perto do Poço de Gasolina. Mas vamos aproveitar que nós estamos aqui então. O Rogério tá filmando aí, ó. Vamos falar pra pessoa que roubou sua bicicleta? É. Pra criar vergonha na cara. Aham. E vim devolver a bicicleta pra você. Porque eu sou um pessoal misto. É, eu quero outra nova. Eu quero a bicicleta roubada numa cumbada, né? Não quero a bicicleta. Não quero mais não. E quando não tem isso? Quer mais não? Rogério tá filmando lá. Fala pra essa pessoa que roubou sua bicicleta. Pra criar vergonha na cara lá. É, tomar vergonha na cara. Diga pra mim derrubar sua bicicleta. Mas quem roubou, moço, vai ter bicicleta. Ferri e ferrão. É. Vai ter. Olha, nós em casa não é disso não. Nós não encostamos a mão no cabelo de uma mulher. Exatamente. Nunca. E nem nada. É. E eu não encostar a mão no que é seu. E nem o senhor encostar a mão no que é meu. Nada. Mas o senhor vai o que é seu, você vai ver o que que dá. É mesmo. Falar pra eles. Sim, Silvio. Você precisa de ajuda. É. Não é tirar o que você tem não. Fala pra eles. É, eu preciso de ajuda mesmo. Exatamente. É meu trabalho. Eu sempre tenho que pontuar o que você tem sabe. Exatamente, Silvio. Aí nós começamos a campanha pra comprar outra bicicleta. Pelo pessoal tá ajudando, viu Silvio? Aham. O pessoal aí tá mandando dinheiro pra comprar uma bicicleta nova pra você. Aham. Pois é. Eu ajudo também. E eu vou te ajudar também a comprar sua bicicleta. Aham. Tá. Aquela vez, na outra vez que eu vim aqui, o pessoal que olhar o vídeo aí, vai ver que eu te prometi a bicicleta. Por que que eu não te dei a bicicleta? Aham. Porque logo em seguida que eu fui embora, que eu não moro aqui. Aham. O pessoal, alguém teve ela a bicicleta, Rogê. Foi. Por isso que eu não trouxe pra ele. Então. Quem entrou três bicicletas, eu não ia dar três bicicletas. É verdade. É verdade. É verdade. É comigo mesmo. É verdade. É comigo mesmo. Mas eu vou te dar uma forcinha também, tá? Eu vou pegar o contato com o Rogê. É. Eu vou dar uma forcinha também pra te ajudar. E eu quero ir num canto. Meu carro, minha moto, uma bicicleta. Pois é. E eu ando. Você sabe onde é que o pessoal tá assistindo o seu vídeo? Aonde? Lá em Juazeiro do Norte. Ué? Desculpa! Eu vou falar sobre. Ô, Maurício, tu pega pertinho daqui lá, sim. Ô, sei lá. Não sei nem aonde. Nunca fui na minha vida. Lá no Ceará. Não sei nem... Nem que lado. É. Faz um verso aí, ó. Esse verso você tem que fazer também. Ah. Faz um verso, não. É um verso. É um verso. Tá com a cachaca, ué? Antes de você beber. Cajaca boa do pau do ar. Alimei meu bebo, alimei meu caia. É pra carregar e te dar trabalho. Ah, eu beijo agora. Eu fiz do homem a trinqueira. Quem beba cajaca não ajuda. Eu não tenho dinheiro. Não tenho nada. Não, já não tenho dinheiro mesmo. É, agora eu tenho aqui. Agora não é. Agora não é. Pô, não faz três, né, Silvio? Aham. Aham. Aham, já. Essa é boa, né, Silvio? Mas falando que você tinha parado bem, Silvio? Ih, não. O garoto é desgraçado, hein? Só parou quando acabou a pinga, né, Silvio? Aham, é. Tchau, tchau. É. Tchau, tchau.